Acabou a festa, mas a barra continua Já tô mirando bicho aqui no meio da rua Tô de frente do ponso, tô filmar que tá bom A essa hora até pedida já virou garçom Chamei a galera pra fazer a funeragem Comprei água de coco, rete, fui até esplaz Com a caixa de semelha pra gente levar Cinco sacos de gelinho, uma caixa de ódio e papo E a galera que já tá ficando peba Porque meu carro até o capo já virou emenda E as meninas já...